O Futebol Solidário chegou à sua sexta edição e foi realizado no último sábado no estádio de Hilton Santos, em Palmas. A partida contou com a participação de grandes estrelas do esporte, como Cafu e Lúcio, Penta Campeões Brasileiros, Petkovic e Edmundo. O cantor Natanzinho também participou da ação no mesmo dia que realizou o show na capital, inclusive fez gol na partida. A presença de políticos também marcou o evento, como o prefeito Ronivão Maciel, de Porto Nacional. O principal objetivo do evento foi a arrecadação de alimentos e roupas para famílias carentes. A meta deste ano era de chegar a 100 toneladas de alimentos, 38 a mais do que registrado em 2021, na última vez que a programação foi realizada. E ela foi batida com sucesso. O estádio ficou lotado e todo mundo ajudou com as doações. O evento, segundo o senador Irajá Abreu, que é o responsável pela organização, deu um show de solidariedade e com certeza fará diferença na vida de muitas famílias.